Atalho de navegação do YouTube, você sabia disso? Tem atalhos para você fazer dentro do YouTube? Vou te mostrar nesse vídeo o que você deve fazer, tá? Navegação no vídeo, retroceder as setas são para a esquerda ou para a direita? Olha, eu estou com um canal aqui de teste e eu vou mostrar para vocês, tá? Bem, eu estou com esse canal aqui de teste e, basicamente, para você avançar 5 segundos, você pode ir para a seta direita ou esquerda. Pronto, vamos lá. As teclas esquerda e tecla direita são teclas de atalho, certo? Então, pode ser para a direita, você avança 5 segundos e, para a esquerda, você retrocede 5 segundos. Retroceder 10 segundos e adiantar 10 segundos. Retroceder é a letra J, 10 segundos. E adiantar 10 segundos é a letra L. Você aumenta 10 segundos do vídeo. Play ou Pause pode ser a letra K ou a barra de espaço, menos se um botão estiver destacado. Ó, a letra K eu posso dar Play como Pausar ou a barra de espaço para eu poder ou dar Play ou Pausar. Retroceder um frame. Enquanto o vídeo estiver pausado, você pode colocar essa vírgula, né? No caso, ó. Você pode ou adiantar com a vírgula ou com o botão, na realidade, retroceder com a vírgula. E com o botão, ponto, você pode adiantar o vídeo. No caso, o frame. E, para o início do vídeo, você pode apertar a tecla Home ou o número 0. Ó, a letra, a tecla Home do seu teclado. Você vai para o início do vídeo ou o 0. Você vai para o início do vídeo. E, para o final do vídeo, a tecla End. Você vai para o final do vídeo. Ir de 10% a 90% do vídeo. Você pode colocar a tecla 1 até a tecla 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam? Você viu que, aqui na barra de Play, onde está vermelho, ele foi alterando. Ó, vou colocar a tecla 3. Ó, ele voltou. Está vendo? Observação. O número pressionado corresponde à porcentagem do vídeo para a qual você deseja navegar. Isso quer dizer que 1 seria 10%, 2 seria 20% e 9 seria 90%, 3, 30% e assim por diante. Entenderam? Vamos lá. Controle de reprodução. Multar e desmultar. A letra M. Você multa. Está vendo aqui o play, o som aqui? Ó. Ele desmutou. E mutou novamente. Entenderam? Aumentar o volume em tela cheia ou se o vídeo estiver em foco. Seta para cima. E diminuir volume em tela cheia ou se o vídeo estiver em foco. Tela para... Seta para baixo. No caso, seta para cima e seta para baixo. Ó. Seta para cima. Você aumenta o volume. Está vendo ali que tem 100%? Ó. Aqui em cima. 100%. Se eu colocar a seta para baixo, vai diminuindo. Está vendo? Ó. Seta para cima. Ele vai aumentando. E seta para baixo. Ele vai diminuindo. Está vendo? Isso. O som. Observação. Clique com o botão do mouse sobre o vídeo. E segure para que a velocidade do vídeo vá para 2x. Ao soltar, a velocidade do vídeo retornará ao normal. Vamos lá. Segurando. Você vai aumentando a velocidade do vídeo. Com o botão esquerdo do seu mouse, você vai adiantando 2x do vídeo. Agora, se eu largar, ele para. Entenderam? Vamos lá. Navegação na interface. Ativar e desativar o botão destacado. Acessar a barra de busca do YouTube. Acessar a seta, esse símbolo. E para o vídeo anterior da lista de reprodução. Segure as teclas Shift P. E para o vídeo anterior na lista de reprodução. Shift N. Entrar no modo teatro. Letra T. Ele expande para o modo teatro. Entrar em tela cheia. Letra F. Ele vai para a tela cheia. E para eu sair da tela cheia. Letra F também. Ou a tecla Esc. Você pode sair da tela cheia. Certo? Tanto entrar pela letra F. Ou como sair também pela letra F. Ou pelo Esc para sair da tela cheia. Alterar entre legendas disponíveis. Letra C. Na letra C você ativa a legenda. E na mesma letra C você desabilita a legenda. Aumentar a legenda. Mais. Sinalzinho de mais. E diminuir a legenda. Sinalzinho de menos. Ó. Eu vou ativar a legenda. E com o sinal de mais. Eu vou aumentar. Deixa eu pegar aqui uma parte onde eu esteja falando. Ó. Eu vou aumentar a legenda. E eu também posso diminuir a legenda. Até o sinalzinho de mais. Não tem o teclado. Do lado esquerdo. Sinalzinho de mais. E sinalzinho de menos. No teclado numérico. Não é possível você aumentar ou diminuir. Tá? Apenas. Nas teclas. De letra. Do lado esquerdo. Sinalzinho de mais. Se aumenta. E sinalzinho de menos. Se diminuir. O... A legenda. Modificar a opacidade da legenda. Letra. Letra O. Com a letra O. Você dá uma opacidade aqui na legenda do seu vídeo. E você também pode ativar tirando a opacidade. Isso na mesma letra O. Ativar o mini play. Letra I. Você pode ativar o mini play. Que ele vai aqui para o lado direito. Ou. Na mesma tecla letra I. Você pode voltar novamente. O seu vídeo. Ver todos os atalhos. Com... Shift mais. É... Com essas informações aqui. Você pode ver todos os atalhos. Alguns teclados contam com atalhos de controle de reprodução com teclas dedicadas para avançar, retroceder e pausar a mídia reproduzida. O YouTube costuma responder bem a esses comandos. No entanto, a depender do sistema operacional, o navegador e até mesmo o próprio teclado, a plataforma pode não sair tão bem. Isso depende do seu navegador. Isso depende também do seu teclado. Tá? Pode ser que os comandos possam interagir bem. Mas também pode ser que os comandos não interajam bem. Então é isso. Eu estou usando o meu PC pelo teclado. Estava tudo ok. Eu estou usando o Microsoft Edge. Também está tudo ok.